do carreira pra terminar, pra encerrar, então assim, tudo que tem dependência da escola vai ser encerrado até março. E aí, meu amigo, é só... Depois que encerrar a escola, não tem nem mais a quem recorrer, é por isso correr atrás. Começamos a gravar já, estava falando, então pegaram pela metade, vocês vão receber o aviso aí, tá certo, gente, no grupo, quem já não tiver recebido, quem estiver assistindo isso depois que o aviso chegar, que resolvam suas pendências com a escola, gente. Quem tem falta, quem tem pênis de nota, checa com o C.R.A., manda mensagem com o C.R.A. pra ver se tá faltando alguma coisa, alguma reposição que vocês têm que fazer, porque enfim, o curso da gente já vai acabar aí por volta de dezembro e vocês têm que estar com tudo isso já resolvidinho, tá bom? Porque no futuro não vai ser possível mais ir atrás pra resolver essas coisas, então resolvam o quanto antes suas pendências. Beleza aí, galera? Vamos embora pra essa revisão que a gente já gostou tanto demais. Let's go! Temos aqui um... Temos aí um bug, mas vamos embora. Então, vamos pegar essa revisãozinha aí. Deixa eu ver, tá aparecendo aí. Tá aparecendo, tá aparecendo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... Vamos fazer o seguinte, James, eu vou mandar pra você o arquivo, qual que você quiser seguir no seu celular, você pode seguir aí, que aí fica até mais fácil. Se você quiser seguir mais aí na tua, tu já segue direitinho. Cadê o Tiago? Tiago Mello? Aqui, ó. Está no zap. Está mesmo? Não sei agora. Está no zap. Então, por favor, tipo, o que eu cheguei... Você não está gravando... Para ficar online, tem um tipo de vídeo aqui assim também? Hum? Não é? Sim. A ideia é que fique gravado aí também. Mas não apareceu não. Não apareceu aí? Não apareceu sim. Vou só botar vídeo aula aí, né? Aqui, cuidado. Não. E deu aula, tá aqui. Só que aparece a data, não aparece aqui sem o download, não, sabe? Hum? Como apareceu... Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Deixa eu ver se teve algum erro. Ops, ainda não tem nenhum conteúdo aqui, bom, inglês. Mas a data fica aqui, sabe? Sim, sim. Poxa, deixa eu checar aqui, se não teve algum erro. Mas vai ficar gravado aí. Eu mandei para o teu zap o arquivo, que aí você pode ir vendo o arquivo. Mas, ok, deixa eu ajeitar isso. Só para ficar ali. De repente, vai que Joe decide aparecer aqui. Vai que Joe decide aparecer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza, beleza. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu botar de novo. Deixa eu ver, escreve aqui. E aí tu me avisa se aparecer aí. Você não concorda com o mundo? Só uma opinião. Obrigado. Se eu gosto de carnatal? Se eu gosto de carnatal? Sim. Então, se eu der um preconceito, ela se não tem essa, eu não gosto. Rapaz, gostar é muito forte. Não é meu estilo de festa, não. Não sou muito fãzão de carnatal. Liberar o carnatal? O governador liberou o carnatal aí. Só que ela está generalizando a liberação. O seguinte, eu me vacinei quando eu vi. E o senhor também, creio, né? Mas a gente vai sair e vai liberar porque a maioria das pessoas está vacinada. Ou seja, ela está mentindo em cima daquele que... Mas eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você está vendo a maioria dizendo que liberou porque o povo está se vacinando? Ele está sempre com o carnatal, não? Para quando que ficou carnatal? Para quando que é o carnatal? Sei, eu não acho certo, não. Vamos embora, finalmente? Let's go, let's go. Let's go. Mas não, não acho certo, não. Carnatal, eu achei... Já está tentando tanta coisa, não está tendo jogo, está tendo escambau aí. Eu estou tipo... Você passa ali em dia de jogo, vixi, está cheio como sempre teve. Deixa eu estar dentro. Vamos lá. Today is... Então, só para lembrar aqui, hoje... Today is Wednesday... 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 October... October... And tomorrow will be... Tomorrow will be... Thursday... October... October... 14... 2021... Very good. Vou até salvar aqui. A cada resposta dessa, eu vou salvar uma tela. Muito bem. Vamos embora para o número 2. Vou mandar todas essas respostas no grupo para quem não estiver conseguindo acompanhar. No subjuntivo, a gente usa o passado. A gente tem que usar a fórmula do passado. Então, eu queria que eu o quê? Eu queria que eu fosse, eu queria que eu tivesse, eu queria que eu... I show... I should... Não, aqui é o que eu queria. O que você queria? Um desejo. É uma polêmica básica. Não, mas aqui tem que ser eu. Tem que ser um desejo seu. Eu queria que eu... I wish I... I wish I... Eu queria que eu... Já fosse fluente em inglês. Oh, ok. Então, I wish I were fluent. I wish I were fluent. Eu desejo, eu queria que eu fosse fluent. Very good. Next, the more I try... If the more I try... The more experience I get. I can. Next, We'd better... É melhor nós... O quê? É melhor nós fazermos o quê? Go around? Sair daqui? We'd better get out of here. É melhor a gente sair daqui. Have you got... Você tem. É difícil sair também. Você tem. Você tem, não é? É só você tem. A expressão, have you got... Tem. Você tem. E aí, o que você tem? Qualquer coisa que alguém tenha. Have you got... Um carro, Marcos? Have you got a car? Have you got a car? And last one, we used to... E aí, we used to... Nós costumávamos... We used to play a lot when we were kids. I like it. Very good. Diz uma cara que eu vou fazer aqui, James. Diz uma cara aí, um emoji para imitar. Uma cara, só para aparecer na gravação. Qualquer cara, qualquer cara. Qualquer expressão. Qualquer emoção. Sorridente. 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 Vamos lá. Next, let's go to number three. Number three. Ops. Number three. Translate, né? Translate into Portuguese. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Quanto mais te vejo, mais te quero. Quanto mais te vejo, mais te quero. Perfect. Aí aqui, the better I think about it, the more I understand their point of view. Deixa eu tentar aditar isso aqui. E a gente se inscrever. Quanto mais, o quê? I think about it. Quanto mais eu... Quanto mais eu procuro, né? Quanto mais eu penso... Sobre isso. Quanto mais eu penso sobre isso, melhor eu entendo, né? Sobre... Eu entendo... Seu o quê? Eles... Quanto mais eu penso sobre isso, melhor eu entendo... Eu entendo their point of view. Entendo o quê? Esse... 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 Eu vou até botar aqui, mais... Seu ponto... Eita... Seu... Ponto de vista... Ponto de vista... Só porque acabou o espacinho aqui. Quanto mais eu penso sobre isso, melhor eu entendo o seu ponto de vista. Their point of view. Seu, no caso, deles. Ponto de vista deles. O professor está muito lindo. O professor está muito lindo. The older, the wiser. O que é isso? O que é isso? Velho? Quanto mais velho? Quanto mais velho, mais sábio. Sábio. Perfect. Quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais duro você tentar, é difícil? Melhor? Quanto mais... Pode ser... Quanto mais... Eu vou botar em parênteses. Quanto mais duro você tentar. Porque pode ser só quanto mais você tentar também. Porque a gente está falando só de tentar bastante. Você tentar. E aí? The better? Melhor? Melhor. Ponto final. É isso aí. Let me save here. Então sim, agora. Massa. Next, let's go to number four. Deixa eu subir aqui. Deixa eu apagar. Vamos embora para o número four. Translate into Portuguese. Let's translate into Portuguese. Eita. Some of us. Significa algum de nós? Algum de nós. Perfect. Deixa eu comentar um pouquinho. Algum de nós. E agora? Both of them. Ambos deles. Ambos deles. Algum de Deus. Ambos eles. Ou os... Os dois. Ou eles dois. Ou ambos. Eles. Esse dem, que é neutro, que você falou. Esse dem. Não. Não sabe o que usar. O que eu tinha falado aqui é o seguinte. O dem é o pronome neutro do inglês. Você não sabe se é ele, se é ela. Aí você vai usar o dem. Mas o dem também é plural. Nesse caso aí, como a gente está traduzindo em português, no português o neutro é masculino. Então, por isso que fica eles. Podia ser elas? Podiam. Se tiver duas meninas, se tiver both of them, vai ser elas duas. E aí? Nona voz. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós sabe como é que aconteceu isso aí. Cada um de nós. Calma aí, calma aí, calma aí. Faltando aqui. Nenhum de nós. A gente passa para? Cada um de nós. Cada um de nós. Perfect. And most of you. Esse daí é most of you. Most. 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 E nós não sei o que eu prefiro. Most. Most. A maioria. De quem? De vocês. A maioria de vocês. Very good. É isso aí. Olha a tela, olha a tela. Tipo assim, ó. Fazer rock and roll. Deixa eu ver. Let's go, let's go. Complete with like or as. Eita de nada. Complete with like. Or as. Let's see here. Começando aqui. Letter E. How amazing. You look exactly. Like your father. You look exactly like your father. Perfect. Aqui, ó. Like usual. We went to church last Sunday morning. E aí? Como de costume, né? Como de costume, né? Como de costume. Então, é as. As you and Joel, we went to church last Sunday morning. Do it. Like you please. Do it like you please or do it as you please? Na forma que você quer fazer. As. Como quiser. Na forma que você quiser. As you please. She cried blank a baby. Like a baby. Exato. A não ser que seja. Igual a baby. Eu lembrei das crianças. Até para mim, eu sou o neném. Só que é isso. É. Ah, o pessoal quer lancheirinha, hein? Fecha de mensagem. Então, ela chorou que nem um bebê. Da mesma forma que um bebê. Mr. Sullivan eats a horse. Ele come que nem um cavalo. Like a horse. Ele come que nem um cavalo. Ele não é um cavalo. Então, he eats like a horse. Very good. Muito bem. Vamos lá no número 6. Let's go no número 6. Number 6. Oh, we have to relate. Let's relate. Yes, sir. To take off. É a primeira também. To go into the airplane. Então, a primeira aí. To take off. Letter A. To go into the air. A plane goes into the air. Very well. A letter B. Está na segunda. Letter B. To reduce. Opa. Será que temos aqui algo estranho? Por quê? Será que está acontecendo algo estranho? Por quê? Porque a A foi na primeira e o B foi na segunda. E aí? Realmente. Será? Vamos ver. Letter C. To turn down. O que é to turn down? Turn down é baixar o volume. Então, o que turn down é... To decrease the sound. Letter D. To keep up. Algo é que é uma coisa estranha. Algo é que é uma coisa estranha. Algo é que está certo. To keep up, né? To keep up. To keep up. To keep up. Let's see. To move. To move. To move at the same rate. Está no mesmo ritmo. Ou seja, eu mantei ali. Letter E. To take down. To take down. Let me take that down. Take down. Take down. Take down. To write something down. Letter F. To get on. Rapaz, duas últimas, hein? To get on. To get inside a car. Play in the bus. Só faltou um. Letter D. To take after. To resemble in appearance. Realmente. Essa aqui eu vou falar. Está cara assim, ó. Very well. Letter. Number seven. Let's see here. Number seven. Answer these questions. Opa. Let's see. Let's answer the questions. Let's answer the questions. What feelings can you associate with colors, according to the text, colors in unit one? What feelings can you associate with colors, according to the text, colors in unit one? Blue. Vamos lá. Blue means what? Sad. Blue means sad. Red means... Black. Black o quê? O que significa black? Black. 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 Não, mas o quê? O que significa black? 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 Olha, vamos lá. Let's see here. Unit one. Lá na primeira lição, a gente estava falando de colors. Então, a gente tem blue means sad. Black. Black, nem falo de black. Black TV, tem black rage. Black means rage. Purple. Purple means passion. White lies. White, não. White lies. White lies. White lies. Mentirinha branca. Ela mentirinha que ninguém conta. Ei, o que mais? Brown, sad. Tem um brown também. Mas o que significa? Está falando do que significa. A green means envy, verde e inveja. Ah, deu pra botar uns aí. Uns what? Flying colors. Flying colors. Está tudo certo. Tudo beleza. Letter B. What frightens you? What frightens you? Is it frightens you? Okay. Fear, a moral? Yes. What frightens you? O que lhe assusta? O medo. O medo lhe assusta? Fear, frightens me. Você pode, você pode dizer, o medo lhe assusta. What words in lesson two can you relate to a job? Lesson two. Mas pode me comentar disso aqui. Olha, a lot of words there. Employment. Unemployment. Self-employed. Employer. Drive. Employee. Resume. É isso aí, de trabalho, é isso aí. Então, employment, unemployment, self-employed, opa, employed, employer, employee, resume. Very good. Should be there now. Very well. Very well, very well, very well. Let's go to number eight. Translate, translate the following expressions into Portuguese. Deixa de nada. Vamos lá. Então, translate the following expressions into Portuguese. Let's begin over here. First one, to be worth. E aí? To be worth to Portuguese. This cell phone is worth eight hundred reais. This cell phone is worth, and these days it's more like five hundred. This phone is worth five hundred reais. Cush. To be worth, va, le, to be worth, va, le. Então, está valendo, a gente está falando, vale? Ok. Five hundred reais. Quinhentos. Mais ou menos. Estimulando aí. Worthwhile. E aí, alguma coisa worth while? O que 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 ela, é? Worthwhile, ó. Vale a pena. To be aware. Meu amigo, are you aware? Você está... E aí? O cara vai sair daqui e vai lá para... Sei lá, vai lá para a mãe Luísa de onze horas da noite andando sozinho. Amigo, você tem noção... Vai na língua ou é? Hein? É muito bom, eu não tava pra não fazer nada. Eita, por isso que você tem noção do que você está fazendo. Não, eu não tô falando. Tá? Então, ter noção, saber. Next. To be fired. Eita, blá. To be fired. Está quente, pegando fogo. Ah, o que acontece quando você... Quando o seu chefe chama você para a conversa. O chefe chamou para conversar. Amigo, olha, eu gosto de você, mas... Quero comigo. Ah, se embora. Está o que? Demitido. Ser demitido. And last one, to hurry up. Hurry up. Hurry up. Let's go. Cuide, corra. Cuide, corra. Aprece. Very good. Hurry up and don't be late. Deixa eu botar aqui para cima agora. Desse lado aqui. For good. E aí, uma coisa for good. Eu vou embora, ó. For good. Por aí. Vou embora, ó. De vez. Para sempre. Tá? Para sempre. Rapaz, nunca mais. Next. Rather. Do que? Do que? Do que? Do que? Rather. Do que? Pode ser do que? Rather. Do que? Não, no caso aí, te vejo. Porque o then já é do que, né? Isso. Rather than. Então, se ele fosse melhor... É, pode ser mais do que, ou... Como ele está sozinho aí, não é rather than, é só rather. É, ó. Mas... Antes, eu disse assim, ó. Sempre a visão aí, gente. This movie is rather long. Esse filme é o quê? É muito, é bastante long. Porque é uma música que bate, ele fala assim. Entendeu? Não sei o que é essa. Pode ser, pode ser. Sightseeing. Sightseeing. Sightseeing, sightseeing. Rapaz, vim para Natal para fazer sightseeing. É complicado, hein? Vim para Natal para fazer sightseeing. Está ruim. Aí tem pouco. Turistar. Turistar. A ideia, na verdade, seria o quê? Ver os pontos turísticos. Isso é um rolo da missa. Mas é para entender. Turistar. Eu sou de turistão. Se botar na prova, eu aceito. É certo? Turistar, eu aceito. To mean it. Ver os pontos turísticos. Ver os pontos turísticos. Ver os pontos turísticos. Ver os pontos turísticos. Sightseeing. Sight é vista. Se, vê. Então, você está vendo as vistas. Mas está indo no país ver as vistas daquele país. E aí? To mean it. To mean it. I mean it. Sentido. Quem, olha, quem não responder as pendências com o Sebrac até março não vai conseguir mais. I mean it. Está encerrado. Está encerrado. Estou dizendo. Está certo? Então, é querer dizer. Está aqui no Useful Expressions. Está por aí. E a última aqui. How well. How well. O quão bem. O quão bem. O quão bem. Está? O quão bem. Ok, ok, ok. Very good. Deixa eu botar para cá. Olha a fotinha. Eu sou o senhor que está terminando o Sebrac mais no grupo, né? Joga no grupo. Porque quando chega a galera, eu mando o Sebrac mais no grupo. Terminar aqui, eu mando tudo no grupo. Let's go, let's go. Number 9. A última por hoje. Number 9. Complete with. Off. In. At. With. About. Two. On. Four. Eita. Vamos lá. Tem que botar todos esses. Todas essas condições aí. Eita, Renato. Todas essas preposições que digam. E aí? Sorry. Blank. Interrupting. E aí? Sorry. Blank. Interrupting. E aí? Olha o último de todos aí. Na listinha. I'm sorry. Tem. Off. At. With. About. One. In. On. For. É o último do for. For. Sorry for interrupting. Podia ser sorry about interrupting. Pode. Mas quando a gente está falando de uma ação, estou pedindo desculpa. Por uma coisa que eu fiz. Aí a gente. Quando é que eu usaria o about? Eu cheguei aí para você e dizia. James. Sorry about what I said. Desculpa por causa daquilo que eu falei. Mas quando é uma ação, a gente usa o for. Sorry for interrupting. Sorry for doing that. Sorry for breaking your motorcycle. Já pensou o seu cabelo? Essa bicicleta. É isso, né? She is so proud. Esse proud, ele é o que mesmo? Orgulhoso, orgulhosa. Ele é tão orgulhosa. With. With. Você está vendo o proud with? Olha a primeira lá em cima. A segunda, o segundo caso da primeira. Você está com o culto velho em cima. Vai na oito? Aí, é. Eu estava com as coisas assim. Se eu olhar, você fica. Cadê? Cadê? Foi. Agora eu estou. Olha aí, rapaz. Eu estou perdido. Eu estou no tal do... Está no canal do... Está no canal do... Está no canal do... Está aqui, olha. She is so proud. Oh, está. É a primeira, a primeira, a primeira. Oh, é a segunda aí, olha. She is so proud. Oh, está. She is too dependent. She is too dependent. Olha o penúltimo. On. She is too dependent on... Ah, eu vou procurar esse, ele sabe. Vamos lá. She is too dependent on... Let it be, what are you interested? Só tem um, só tem um. Um exemplo. In. What are you interested in? Está complicado, tá? Está complicado aí. Ah, olha. Do cinco. Não vai ser o tempo. Não vai. Porque é novo, talvez você tenha que lavar, hein? Também precisa lavar. É, tem que soltar por cima. Eu estou achando estranho, por que? Porque era para ter is. She is married to the Prince of Wales. Sem ter is, aí você não precisa nem botar nada. She married a Prince of Wales. Ela casou, Prince of Wales. Mas como era para ter? She is, vai para ter um is, married to the Prince of Wales. Na prova não tem esse livro. Só avisando. Why are you so angry? E agora, angry? About. Angry about me? Será que é sobre eu? Tem about e tem o outro aqui também. Angry at. Angry at me. Porque olha a diferença. Quando você está com raiva de mim, você está angry at me. Virado para mim. Quando você fala angry about, você está com raiva por causa de outra coisa. Sobre uma coisa. Então é diferente, por exemplo, se eu... Se eu esqueci de eu quebrei. You are angry at me about your pants. Então, at é com quem você está e about é pelo que você está com raiva. Sobre o que? Sobre o que? I'm really impressed. Eu acho que nem vai ter impressed aí. Mas é parecido com happy, annoyed, upset, disappointed. É o terceiro. I'm really impressed with your English. I'm really impressed with your English. E a última aí, cadê, cadê, cadê? I'm so sorry about my mistakes. Sinto muito por causa dos erros, né? Por causa dos erros, né? Exatamente. Por causa dos meus erros. Então, você não está com raiva dos erros. Você está com raiva por causa deles. Você está pedindo desculpas por causa dos erros. Deixa eu gravar aqui. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu fazer uma caia. Olha, olha. Isso aí vai segunda-feira na prova. Segunda-feira na prova. Very well. E? Ah, é isso aí. Certo? Vou mandar todas essas respostas no grupo. Quem envia isso aí depois, já vai lá no grupo, já vê as respostas, tá bom? Já vai estar tudo lá. No mais, meu povo, valeu, valeu. See you next time. Lembrem de ver aí o comunicado e de resolverem suas pendências assim que possível. Ok? Valeu, everyone. Bye. Tchau, 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 tchau.